Quando toca o telefone ou aquela campainha de madrugada já dá um nervoso, né? Isso aconteceu em um abrigo, nos Estados Unidos, e o motivo, você não vai acreditar. Quem vai contar essa história completinha pra gente é o Micael Mello, que tá chegando ao vivo. Micael, boa tarde. Você foi daquele tipo de criança que tocava a campainha e saía correndo? Boa tarde, Keltrin, boa tarde pra quem tá acompanhando o ver. Mas olha, eu confesso pra você que apesar de hoje em dia eu pegar várias peças em você, a gente fazer nossas brincadeiras, era uma criança bem comportada. Eu era realmente bastante tímido quando era criança, então eu ficava ali na rédea da minha mãe, não afrontava muito. Não sei vocês, o que você fazia lá no Boa Vista na tua infância? Já, na minha época tinha essa tradição de apertar a campainha e sair correndo. Já fiz isso uma vez só pra ter história pra contar. Mas também, tirando isso, também fui uma criança bem comportada. Ah, sei, sei, não tem problema. Depois eu vou descobrir uns podresteus, depois eu conto aqui. Mas o foco aqui, nesse momento, é a informação. E aí eu vou explicar essa história que você me perguntou. O que é esse negócio de campainha? Nesse caso aqui, não são só os seres humanos que acabam aprontando, os animais também aprontam. E como você já tá acostumado, que aqui no Vermais a gente adora os bichinhos, a gente vai contar, compartilhar essa história com você. Que é da abelha, uma cachorrinha lá dos Estados Unidos, como você falou, da cidade de El Paso, lá no Texas. Então, o que aconteceu? Ela vivia num abrigo lá da cidade. Então, ela morava lá nesse abrigo com outros tantos animais que estavam lá. E depois ela foi adotada. Beleza, ela foi adotada, foi pra uma casa. Tudo certinho. E aí, essa pessoa que adotou ela, acabou comprando uma guia pra colocar nesse animal e tudo mais. Na hora que foi colocar a guia, cachorrinha, ó, picou a mula, fugiu, saiu de lá. E os novos donos, os novos tutores ficaram procurando ela incansavelmente até encontrar. E não encontrava aquela coisa. Só que, pra surpresa de todo mundo, durante a madrugada, nesse local do abrigo, eles acabaram acordando ali com aquele sinal de alarme, aquela coisa. E o que que era? Era a cachorra que tinha aí voltado lá pro abrigo onde é que ela morava, de onde ela estava. Então, isso surpreendeu a todos. Todo mundo ficou chocado com a situação. E, Keltrin, o detalhe que chama mais atenção nesse caso aqui, é que ela percorreu 16 quilômetros. 16 quilômetros. Isso aconteceu, claro, depois de alguns dias, né? Não foi no mesmo dia que ela desapareceu e já foi lá direto pro abrigo. Isso demorou, esse processo demorou alguns dias, até que ela fosse lá e eles encontrassem. Então, o que que o abrigo fez? Pegou, devolveu ela também pro local, pra casa onde ela foi adotada. Agora tá tudo bem, tá tudo certo, tá todo mundo em paz, a cachorrinha tá bem. Só que ela aprontou e deixou todo mundo apreensivo. Tanto as pessoas que adotaram, como a pessoa que, né? Que o pessoal lá do abrigo, porque foi uma situação, assim, assustadora. Espero que seus gatinhos nunca façam isso, Keltrin. Fico na torcida, pelo menos. Volto contigo. Obrigada, Mikael. Ótima informação, a carinha dele ali, dela, apertando a campainha é sensacional. Tchau, tchau. Obrigado.